Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Uma quadrilha que fraudava o seguro-desemprego foi desarticulada na Bahia. Sobre esse assunto eu converso agora com a repórter Paola Diorchi, que tem mais informações sobre esse assunto. Paola, as fraudes ocorriam em várias cidades da Bahia. É isso mesmo, Leandro. Agências de sete municípios baianos foram utilizadas nessa fraude. A quadrilha responsável fraudava vínculos empregatícios para que os beneficiados pudessem receber o seguro-desemprego e utilizar outros benefícios previdenciários. Foram fraudados mais de 6 mil vínculos empregatícios em mais de 230 empresas. Essa operação, chamada de melaço pela Polícia Federal, foi conduzida em parceria com o Ministério do Trabalho, o Ministério Público Federal e a Polícia Militar da Bahia. Essa investigação mostra que essas fraudes ocorriam há mais de 10 anos e que com essa operação foi possível evitar um prejuízo de mais de 5 milhões de reais no programa do seguro-desemprego e de mais de 2 milhões de reais para a Previdência. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. E a integração do Rio São Francisco está com mais de 90% das obras executadas. Durante viagem ao Nordeste, na sexta-feira, o presidente Michel Temer vistoriou as obras. Quando concluído, o projeto vai levar água para mais de 12 milhões de pessoas de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A maior parte das obras de integração do Rio São Francisco está assim, como essa estação de bombeamento, quase pronta, sendo finalizada. O projeto já está com cerca de 91% de execução. Essa que é uma das nove estações de bombeamento vai ajudar a água do Velho Chico a cortar o semiárido nordestino. A água do Rio São Francisco vai percorrer o canal até chegar aqui, nessa estação, de onde vai ser bombeada 63 metros para cima. Essa elevação, que equivale à altura de um prédio de 21 andares, é necessária porque no projeto de integração, a água vai correr por gravidade, ou seja, de um ponto mais alto até outro mais baixo. Depois de ser bombeada e subir, a água vai continuar o curso normal pelo canal por vários quilômetros, atendendo milhões de brasileiros. Esse trecho fica na área rural do município de Floresta, em Pernambuco, e faz parte do eixo leste do projeto, que tem 217 quilômetros de extensão, de um total de 477 quilômetros. O presidente Michel Temer vistoriou as obras na região e, segundo ele, os repasses do governo federal estão sendo feitos para que, no começo do ano que vem, a água chegue no ponto final do eixo leste, em Monteiro, na Paraíba, a partir da captação no São Francisco. É a obra avançadíssima, uma obra importantíssima, pensada há praticamente 10 anos, mas que agora, sob a batuta aqui do nosso ministro, Helder Barbalho, tem ganhado um ritmo muito intenso, né? De modo que é uma satisfação saber que nós, um dos nossos projetos, que é o projeto de acabar, ou tentar acabar com a crise hídrica, nesta região, em todo o Nordeste, está num passo avançadíssimo. A água é muito esperada pelo agricultor familiar Manuel, morador de floresta. Nascido e criado na zona rural do município, ele tira tudo da terra e conhece bem as dificuldades provocadas pela seca, que, segundo ele, tem castigado a região este ano. Para o seu Manuel, a água, que vai percorrer muitos quilômetros para chegar até aqui, vai mudar a vida de muitos nordestinos. A água aqui é o maior recurso para a gente. Porque com a água a gente produz, se mantém, né? Quem mantém a gente, os animais, as pessoas que chegam também, e produz também coisas que as pessoas, em vez de buscar nas cidades, o que já vem por mercado, a gente aqui já produz para a gente e para ajudar os outros também. E ainda no Nordeste, o presidente Temer assinou em Fortaleza, Ceará, decreto que permite a renegociação de empréstimos de produtores rurais de contratos feitos até 31 de dezembro de 2011. Na cerimônia, o presidente Temer destacou a importância do diálogo com o Congresso Nacional e falou da necessidade de medidas, como a reforma da Previdência e a proposta que limita os gastos públicos. Os cinco anos de seca prejudicaram a produção em vários locais do Nordeste e causaram endividamento. Essa seca tem arrasado terrivelmente com a nossa criação de gado leiteiro e com a agricultura ninguém nem fala, mas todas as represas d'água que nós temos estão secas e nós estamos cavando carcimba para poder dar água ao gado. Essa renegociação vai amenizar bem a nossa situação para que a gente possa dar continuidade às nossas atividades. Um decreto assinado pelo presidente Michel Temer permite que bancos do Norte e Nordeste comecem a renegociar os empréstimos contratados por produtores rurais das duas regiões até 31 de dezembro de 2011. Mais de um milhão de operações de crédito podem ser renegociadas. São 782 mil no Nordeste e 211 mil na região Norte, beneficiada pela primeira vez com a medida. E quem quiser quitar as dívidas pode contar com descontos de até 95%. A renegociação em condições bastante interessantes, principalmente para os pequenos produtores, vai permitir que eles voltem a tomar crédito, principalmente no caso do Banco Nordeste, com isso retornem as suas atividades no setor rural e com isso passa novamente a gerar renda. Além do Banco do Nordeste e do Banco da Amazônia, a medida também vale para empréstimos concedidos pelo Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal que se enquadrem nos critérios de renegociação. O presidente Michel Temer falou sobre a importância do diálogo com o Nordeste e com o Congresso Nacional e afirmou que está trabalhando com os parlamentares na aprovação de medidas importantes para reorganizar o país e citou a proposta que limita os gastos públicos e a reforma da Previdência. Pode ser impopular hoje, mas será popular amanhã, porque as pessoas vão compreender que nós estamos fazendo aquilo que o Brasil precisa para mim. Seria extremamente confortável que nesses dois anos eu gastasse ao máximo que pudesse e deixasse um desastre para as futuras gerações de políticos e de brasileiros. Para mim seria extremamente confortável que eu disseram, não, Previdência eu não mexo não, porque eu estou aqui para proteger aqueles que hoje recebem, porque eu não estou preocupado com aqueles que não receberão daqui a cinco, seis anos, porque eu não estarei mais no poder. Mas não farei isso. Nós queremos ser responsáveis. Por isso nós fazemos o que fizemos hoje para os agricultores, tentaremos fazer mais de 2012 para frente e faremos o que for possível pelo Brasil com auxílio de todos. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho